Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bom com vocês? Espero que sim! Hoje eu vou ensinar uma receita bem gostosa e bem fácil, como assar frango em cama de sal. Nós vamos usar 1 kg de sal e aí nós vamos fazer uma caminha e colocar o frango ali e levar para assar. O resultado é um frango mais molhadinho, mais suculento e sem gordura, porque a gordura dele desce toda e fica no sal. No decorrer do vídeo eu vou mostrar para vocês que o sal fica duro, porque ele aderiu toda a gordura desse frango, tá bom? Então, espero que vocês gostem! Pessoal, para o nosso frango, o que a gente vai usar como tempero? Eu tenho aqui alho amassado, pimenta do reino, orégano e colorau. Para esse tamanho de frango aqui eu vou deixar as medidas na descrição do vídeo, ok? Eu tenho aqui vinagre. Olha só, como que a gente vai fazer. Do sal que a gente vai usar, olha só, aqui a gente coloca uma pitada por cima, ó. E aí passa em todo ele. Pode colocar o vinagre agora também, olha aí. Agora aqui a gente deixa o nosso frango descansar por mais ou menos 30, 40 minutos, ok? Pessoal, já descansou o nosso frango com os temperos, olha só. Agora, numa forma, tá? Aqui eu coloquei papel alumínio, tá bom? Para não agarrar. Agora a gente vai colocar o sal, olha aí. Um quilo, tá bom? Por isso que na hora de temperar o frango não pode colocar muito sal, é só uma pitadinha mesmo, tá bom? Olha aí, vocês vão fazer tipo uma caminha, olha só. E agora, colocar o frango nessa cama, tá vendo? E aqui, agora a gente vai levar o forno, olha só, coberto com papel alumínio, por aproximadamente uma hora, uma hora e 20 minutos. E aí eu volto pra gente ver como que tá ficando o nosso frango, ok? Pessoal, olha só o nosso frango, como que ficou. Isso aqui ficou uma hora e 20 minutos no forno, tá bom? Forno alto. Agora eu vou tirar o papel alumínio, nós vamos continuar assando, agora somente pra dourar, ok? Ficou pronto, o nosso frango já tá assado. Agora eu vou tirar ele do sal, olha só. Olha aí, como que fica. Estão vendo? Aqui, na forma, olha só. Vocês estão vendo? Toda a gordura do frango fica no sal, vocês estão vendo? Olha só. É tudo aqui, ó. Isso aqui agora a gente descarta, tá bom? Pessoal, e agora é só montar o prato. Olha aí. Vou servir esse frango com uma farofa. Olha aí. Pessoal, então agora é só servir. Olha só. Olha como que fica. Bem molhado esse frango, olha. Fica bem suculento, olha só. Olha só. E agora, só servir. Vamos provar? Então agora é só saborear o seu frango. Olha aí. Que maravilha que ele ficou, ó. Hum. Muito bom. Molhadinho, ó. Muito bom. Muito gostosa essa receita, pessoal. Embora parece que vai ficar salgado, mas não fica salgado. Por isso que a gente tempera ele um pouco antes, com alho, um pouquinho de sal e os outros condimentos. Tá bom? Então, serve esse frango com uma farofa, uma salada, um arrozinho branco. Enfim, o prato fica a escolha de vocês. Espero que vocês tenham gostado. A receita é bem fácil, tá? Então, fica aí a dica de hoje. Gostou do vídeo? Dê seu joinha, se inscreva e fique por dentro. Ok? Então, ó. Beijo a todos. Fiquem com Deus.